Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês estão, minha gente? Finalmente vídeo de comprinhas da Achen. Confesso que estava muito ansiosa pra esse pacotão chegar aqui. Chegou, minha gente, e eu já fui logo abrindo. Queria abrir com vocês? Queria, mas eu não aguentei. Então tem bastante roupa aqui, roupas que realmente eu estava precisando, porque com a gestação de João Miguel eu ganhei peso, né? Mas depois que eu fiz o pedido, minha gente, perdi o peso tudo de novo. Mas enfim, vamos lá. Tem algumas roupas que ficou um pouquinho folgada, mas dá pra mim usar tranquilo, sabe? E se eu quiser eu coloco um cintozinho ou então eu mando alguém apertar, mas eu acho que não tem necessidade de mandar apertar não, porque ficou folgadinho, mas foi coisa pouca, tá? Então é isso. Lembrando que eu vou colocar o link de todas as peças abaixo do vídeo, tá? Caso você tenha interesse. Lembrando também que vocês seguidores e inscritos do canal também tem cupom de desconto, vou estar colocando aqui na telinha, tá bom? Lá na Shein, gente, vocês vão encontrar uma variedade enorme, tá? Tanto coisas pra dona de casa, como roupa, calçado, bolsas, roupas infantis pra crianças, bebês recém-nascidos também, sapatos, sanda... De tudo vocês vão encontrar uma variedade enorme. Panela de pressão elétrica também vocês encontram lá, vocês encontram bem tudo, tá bom? Então vamos lá pra esse pacotão aqui que eu tô ansiosa. Mas antes, se você é novo e caiu de varaqueda, já vai se inscrevendo, ativa o sininho de notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo, nos segue no Instagram, a gente tá sempre postando o nosso dia a dia por lá, e claro, nos acompanha também no TikTok, a gente está presente por lá também. Então vamos lá, o que interessa, que é esse pacotão, tá? E o que você pediu? Pediu uma calça, minha gente, porque estou precisando... Quem me acompanha sabe que eu uso muito jeans, né? E os jeans da Shein, gente, não me decepciona. Eu confesso pra vocês que são os melhores jeans, tá? Vocês sabem que aqui, né, no Nordeste tem a capital do jeans, que é Toritama, mas, gente, os jeans da Shein não se compara, tá? Com os daqui, não. Eu amo os jeans lá, é um jeans bom, durável. Você lava e ele não fica com aquela peça, como é que eu posso dizer pra vocês, desbotada, pronto. Então vale muito a pena investir nos jeans da Shein. E, gente, essa calça aqui, eu usei ela no dia que foi eu, mozão, manhã e meu pequenininho pro shopping. Muita gente tava até comentando. Daí onde é essa calça? É da Shein, gente. Então eu já usei ela. Olha, gente, o tamanho dessa largura. Parece grande, minha gente, mas não é, tá? É o tamanho M que eu pedi. Eu uso S, tá? Mas aí eu pedi o M pra ficar um pouquinho folgadinha, né? Pra não ficar com aquela calça muito apertada. E ela é linda. Eu vou estar usando e vou mostrar pra vocês, ó. Ela é linda. Tá vendo? Tem um bolso aqui, outro aqui do lado. Tem esses rasgões aqui, ó. E ela é pantalona, tá vendo? Eu amo essas calças nesse estilo. Quem me acompanha já sabe, tem esses rasgões aqui. Ó, tá vendo? Eu amo calça nesse estilo, gente, porque eu coloco um croppedzinho, né? E não fica tão vulgar. Quando eu uso calça, eu uso cropped. Se eu uso short, aí eu coloco uma t-shirtzinha que é uma blusinha com Porsche. Eu sou assim, tá? Aí atrás é assim. Tem esses bolsos enormes. Então, primeira calça, eu pedi M. Todas as calças, gente, que eu mostrar aqui pra vocês, todas as peças, eu pedi tamanho M, tá? Eu não pedi nada tamanho S, porque, né, fica um pouco apertado e fica desconfortável. Vamos lá. Essa daqui é uma calça branca. Não tenho nenhuma calça nesse estilo natural branca. Então, eu resolvi pedir. Também tamanho... Deixa eu ver o tamanho aqui pra eu falar pra vocês. Mas é isso, é M. Eu pedi todas as calças tamanho M. Isso, M. Gente, essa calça é linda demais, tá? Era pra mim ter pedido um tamanho menor, o tamanho P, que eu costumo pedir. Porque essa calça, ela tem tipo uma laicrazinha, mas ali eu não sabia, né? Então, eu pedi M. Ó, ela é linda, tá vendo? Tem um bolso aqui. Tem outro aqui na lateral. E tem outro aqui também, tá vendo? Então, tem dois bolsos na lateral, um na frente. Eu amo calça nesse estilo assim, gente, que é como se fosse jogger, tá? Porém, não é jogger porque ela é pantalona. Mas lembra como se fosse porque é cheia de bolsos. Então, eu amo. Aí, esse outro lado também, do mesmo jeito. Tá vendo, ó? Aí, atrás, mais dois bolsos. Tá vendo? Aí, eu vou usar e vou mostrar pra vocês aí do ladinho, tá bom? Gente, é muito linda as calças da Shein, sabe? Não me decepciona. O pano é maravilhoso. Quando você lava, não fica aquela roupa bufenta, sabe? Lembrando que vocês têm cupom de desconto, tá? Vamos pro próximo pacote. Que é esse daqui. E o legal, gente, é que a Shein sempre manda esses plastiquinhos, né? Eu tenho tanto, minha gente. Eu acho que eu tenho, o quê? Uns 500 sacolinhas dessas. Eu tô sempre dando. Minha sogra pede, maninha pede pra guardar roupas, né? Pra guardar documentos, enfim. Esse daqui, gente, é maravilhoso quando você faz viagem. Porque você já deixa os lookzinhos prontos, sabe? Ela é maravilhosa. Eu amo. Aí, aqui, ó. Calça preta, sim. Por quê? Daí, calça preta, você não já tem? Tinha, minha gente. Mas ficou muito apertada. Aí, eu dei, né? Depois da gestação de João Miguel, ficou muito apertado. Eu dei. E agora, pedi uma igual. Linda, gente. Essa calça, eu sou viciada nela. Tá? Porém, não é igual não, tá? Aqui eu tinha, não tinha essas listinhas. Essa daqui tem. Eu pensei que era a mesma calça, mas não é. Ó, tem tipo umas listrinhas. Gente, essa calça é linda. Eu já usei, mas vou usar e botar aí pra vocês verem. Deixa eu ver, só confirmando. Tamanho M. Eu pedi todas tamanho M mesmo. Aí, bolso aqui, como sempre, né? Aqui não tem mais. Aqui esses rasgões. Eu sei que tem gente que não gosta de calça nesses estilos, né, gente? Rasgada, porque diz que é calça velha. Mas eu amo, minha gente, esse estilo. Aí tem outro bolso aqui, rasgões aqui. E bolsos atrás. Eu acho que fica bem legal, gente. Porque aqui dá pra você usar com tênis, dá pra você usar com um salto. Fica bem elegante. Ah, eu quero ir pra um evento. Quero ir pra uma reunião. Você não vai colocar um tênis, né? Não vai ficar legal. Você vai colocar o quê? Um clópedezinho. Aí você joga um... Como é que eu posso dizer pra vocês? Um blazer por cima. Aí você coloca um salto. Ou então coloca uma t-shirtzinha branca. Gente, fica chique. Fica super elegante. Eu amo calças, sabe? Calças dá pra você fazer vários looks. Então eu pedi tudo calçadinho. Mas por quê, Dani? Porque minhas calças, gente, nenhuma entrava mais em mim. Aí depois que eu perdi peso... Aí tudinho entrava. Mas aí eu já tinha dado. Não adiantava mais. Eu nem ia chegar na pessoal, ó. Me devolver as calças. Porque, né, agora dá em mim. Não, eu já tinha dado e acabou. Calças novinhas. Teve uma calça, minha gente, que eu dei. Que tava nova, zero. Eu nunca tinha usado. Mas daí não tava entrando, né? Vamos lá. Essa daqui é linda. Eu sei que muita gente vai dizer... Ai, que calça frita. Gente, eu amo calça nesse estilo, tá? Ela é cinza. Eu não tenho nenhuma calça nessa cor. Ela é joga. É como vocês podem ver, ó. Tem essa cordinha aqui. Como se fosse um lacinho pra dar na perna. Tem um bolso aqui. Outra aqui. E outra aqui. Gente, mãe amou essa calça. Eu mostrei pra ela. Ela ficou apaixonada. Porque mãe gosta de calça nesses estilos. Igual eu, joga. Aí um bolso aqui, mais dois aqui. E mais dois aqui, ó. Atrás, tá vendo? Tamanho M também. Porém, ela estica. Era pra mim ter pedido o tamanho P porque ela estica. Aí tem aqui, ó. Os bolsinhos. Bem legal, tá vendo? Ela é linda, gente. Cinza. Porque eu não tenho nenhuma calça nesse estilo. Então eu pedi na cor cinza. Ignore. E meu cabelo está assim, gente. Porque está molhado. Eu tomei banho. Aí meu cabelo tá só bagaço. Aí eu tô esperando secar pra aplicar um olhinho. Porque, gente, quando eu coloco o olhinho. Esse olhinho aqui, ó. Menino. Meu cabelo fica liso, liso. Baixinho. Não tem que liga que é o meu cabelo. Esse olhinho aqui, ó. Faz um lado. Mas vamos lá que não é assunto pra isso. Ó. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês essa calça aqui. É uma calça beige. Porém, eu não tinha pedido calça beige. Eu tinha pedido uma calça branca. Tamanho G. Que era pra me dar pra minha irmã. Mas aí veio essa beige tamanho M. Eu acho que foi a que eles tinham e mandaram pra mim. Ok. Vamos lá. Que é uma calça jogger. Né, ó. Linda. Beige aqui. Eu tenho uma calça nesse estilo, tá, gente? Igualzinha. A diferença é que é azul jeans. E essa daqui é aqui, né? Então, ó. Um bolso aqui. Outro aqui na perna. Outro aqui. Outro na perna. E atrás é assim. Eu já tenho uma calça igualzinha a essa, só que azul. Acho que vocês já devem ter visto eu com essa calça. Porque eu já apareci em vários vídeos. Porque ela é muito confortável. Eu penso numa calça estilosa. E boa de usar. Eu amo ela. Vamos lá agora pra última peça. Mas não menos importante. Que é... Tchararararã. Tamanho M também, tá? Outra calça. Só que jeans. Lembrando que vocês têm cupom de descontar. Ah, Dai, por que você só pediu calça? Porque eu não tinha nenhuma calça, minha gente, que entrasse em mim. Aí, por isso que eu pedi calça. Mas lá você encontra uma variedade enorme. Calça, short, saia, macacão, vestido. De tudo você encontra. Porém, eu pedi calça porque as calças que eu tinha, infelizmente, nenhuma dava em mim. A única que dá em mim é essa que eu estou usando, que também é tamanho M. Porque as tamanho P não entrava mais em mim, tá? Então, vamos lá, ó. Ó, essa daqui é um azul claro. Como vocês podem ver, também tem essas listrinhas. Tá? Eu não lembrava de ter pedido ela, mas se chegou aqui, por quê? Eu pedi. Aí, ó, tem um bolso aqui. Outro bolso aqui. Rasgões aqui. E outro rasgão aqui. Tá vendo? Eu gosto muito, gente, de calça nesse estilo, nessa pegada, tá? E outro rasgão aqui. Aí, atrás fica assim. Tá vendo? Eu vou usar e vou mostrar pra vocês. E é isso, gente. Essas foram as minhas comprinhas, tá? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Tchau!